Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Vucarichal. Sejam todos bem-vindos, gratidão pelo carinho. E hoje eu quero falar para vocês sobre um instrumento musical que se chama pau de chuva. Você já ouviu falar? Então, o pau de chuva é um instrumento musical idiofônico, que ou seja, o próprio corpo dele é um som. Então, assim, ele é muito utilizado nas práticas, nas práticas xamânicas, nas terapias holísticas, no somzinho de cura. Então, esse é um instrumento musical, assim, que, na verdade, ele é indígena. E ele pode ser feito com vários tipos de madeira. Esse aqui, no caso, é bambu. Então, pode ser feito com bambu. Tem um monte de vídeo no YouTube que mostra. Mas o mais importante é que ele vem aqui da nossa América do Sul e ele tem origem aqui, indígena. E ele é muito utilizado por esse som, essa característica que ele tem. Ele trabalha muito as nossas emoções, os nossos afetos, os nossos sentimentos. Então, quando você vai fazer uma terapia, um trabalho de cura, você pode estar utilizando esse som para harmonizar o corpo emocional do paciente. E você pode também estar ajudando a tirar mágoas, tristeza, depressão. Então, essa seria a principal característica desse instrumento. Ele, cada um é único. E cada som dele... Ah, é uma delícia, né, gente? Eu adoro esse instrumento. Mas é isso, pessoal. Essa era a dica de hoje. Queria falar um pouquinho sobre esse instrumento. E tem vários outros instrumentos indígenas, xamânicos. Eu vou deixar aqui no izinho para vocês saberem mais sobre outros instrumentos. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E vejo vocês no próximo. Deixa o like, o joinha e a gente agradece muito. Gratidão!